Opa, e aí, tudo bem? Como vocês podem ver, eu costumo andar de fone pela casa, não é mesmo? Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo Na verdade não tem assunto, eu nem sei porque eu estou aqui Na verdade eu acabei de lembrar Estou aqui no começo do vídeo Para falar pra vocês que esse é mais um vídeo aí de... De gameplay de terror E que também não tem nada nessa caneca Ela é do meu pai e se eu quebrar eu vou ter que arrumar outro lugar pra morar Só isso Essa foi uma gameplay de Dungeon Nightmares Eu acho que é assim que fala, eu não faço a mínima ideia O download do jogo vai estar na descrição pra quem tiver curiosidade Fiquem com o vídeo E é nóis E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Dungeon Nightmares O jogo lançamento 2017 Eu estou trazendo de primeira mão aqui pra vocês Vamos jogar a primeira meia hora dele E no final eu falo se vale ou não a pena jogar Não vale a pena jogar Tá, eu já achei o artefato E eu já tenho que encontrar a saída Bom, temos um mapa E vocês podem ver que conforme eu vou andando Vai criando um risco Isso serve pra eu não ir em lugares que eu já fui, né Um ótimo mapa Nossa, olha essa observação que eu fiz, velho Na moral, se eu não sou um gamer Eu nem sei quem eu sou, velho Um monte de bosta Podemos ver que o nosso personagem é um fumante do cigarro derby Não consegue dar dois passos sem cansar E galera, esse jogo aqui é dividido por noites O objetivo dessa gameplay é a gente completar pelo menos a primeira noite Porque se a gente não completar a primeira noite, né Suicídio é uma opção Nossa, cara Que análise mal feita que eu estou fazendo do jogo, velho Pelo amor de Deus, cara Tá, se concentra Se concentra Respira fundo Galera, o gráfico desse jogo é absurdo Olha essa trilha sonora sensacional, cara Escuta Eita porra Pode vir, satanás Que aqui eu salvo pessoas, caço coisas The family business Vai, fumantes de derby Você não consegue correr dois quilômetros Galera Bom, parece que eu já despistei o diabo Agora está tudo tranquilo Está tudo na tranquilidade Está tudo correndo normal Save yourself Eu estou tentando, cara Juro que eu estou tentando Puta que me pariu Nossa, eu levei bem aqueles sustos Parece que foi combinado Mas enfim Eu estou achando velas e coisas inúteis Ou seja Só precisamos achar a gloriosa saída Só precisamos achar ela Cara, sinceramente Eu não aguento mais procurar esta merda Vou até sair do personagem educado Que eu estava fazendo aqui Porque não é possível, cara Eu vou perceber que eu gosto Do jogo de labirinto, né, cara Você fica duas horas procurando a merda De uma saída Ainda por cima Com o diabo te perseguindo Ah, pelo amor de Deus Bom, galera Estou mais calmo Fiz até um café Para mim ficar mais tranquilo E agora tem café aqui mesmo Queimei a língua Tá, vamos lá Já já achamos a saída É só uma questão Só na moral, cara Na moral, cara Como eu estava dizendo É só uma questão de tempo e habilidade Para nós acharmos a saída What the fuck, velho Calma aí Cadê minha faca de prata? Sal grosso Pelo amor de Jesus Cristo Ai, meu Deus Não pode ser verdade uma coisa dessa Yes Yes Puta que pariu, mano Tá me tirando, par Aqui é zangado, place Eu derramei café na mesa Noite 1 Completa Com sucesso Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Já vai deixando O seu like Aí embaixo Bom, a webcam começou a travar Por algum motivo do além Então fiquem com o vídeo Desse babuína aí Eu falando no fundo Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva, por favor Que é de graça Até porque alguém pagaria Para ver meus vídeos É isso Até o próximo vídeo O outro saindo Valeu Fui